Mas eu começo agora com o Gabriel, que está lá naquele ponto, onde ontem ficou tudo alagado naquele viaduto, no polo empresarial, e hoje, Gabriel, não tem mais água, né? Mas eu imagino que todo mundo aí nos arredores ainda está assustado. Exatamente, viu, Manu? Inclusive, os motoristas que precisam passar por aqui. Nesse momento, o trânsito flui normalmente, mas o que a gente percebe é que tem muita areia e também pedras na pista, e isso pode causar risco, inclusive, de batidas, de atropelamento, que os motociclistas passam por aqui, podem frear e acabarem caindo em um carro vivo e fazer esse atropelamento. Ainda existe barro na pista e esse barro foi secando e essa areia foi saindo e também essas pedras, o que poderia, então, provocar um acidente. Por isso, é muito importante que esses motoristas e motociclistas que passam por aqui tomem muito cuidado. Ontem, durante as chuvas, a gente percebeu nas imagens gravadas por motoristas que passavam aqui pelo local que carros foram levados pela enxurrada e pessoas também, viu, Manu? Felizmente, ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros teve que vir aqui para fazer o resgate dessas pessoas. Esses carros chegaram a ficar submersos e aconteceu também um redemoinho. Eu vou pedir agora o Carlão para mostrar para a gente. Lá na pista, embaixo do viaduto do Anel Viário, tem os bueiros que, consequentemente, foram também entupidos pelo barro. Esses bueiros estão ali instalados justamente para evitar que essa água fique ali junta, fica acumulada. Só que não foi suficiente. A grande quantidade de água não foi suficiente para escoar ali por esse bueiro. E, então, um redemoinho de água foi se formando e, depois de muito tempo, horas depois, é que essa água foi abaixando. Como eu disse, nesse momento, aqui, tudo normal. O trânsito flui normalmente. Apenas este alerta aí aos motoristas. Manu, a gente percebeu também, ao vir para cá, que alguns outdoors e também placas de anúncios, eles acabaram caindo porque o vento foi muito forte. Aqui próximo também tem um espaço aberto onde estavam instaladas tendas. E essas tendas também acabaram sendo destruídas. Os ferros ficaram retorcidos por causa do vento forte. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, ontem choveu por aqui, Manu, cerca de 40 milímetros e os ventos chegaram a 60 quilômetros por hora. Oi, Manu. Gabriel, por acaso, as pessoas que estão aí, que trabalham aí, é uma região de muita indústria, então não deve ter morador aí bem próximo daí. Mas essas pessoas disseram se é comum acontecer isso, porque essa imagem foi impressionante e eu não me lembro, eu não tenho uma lembrança de um alagamento tão intenso aí como aconteceu ontem. É, Manu, as pessoas dizem que não lembram também de momentos como esse e que teria sido, de fato, uma situação inédita. Foi, segundo esses moradores, a primeira vez que isso acontece nesta proporção. Eles disseram pra mim que a água realmente acumula ali, porque a gente percebe que é um ponto mais baixo e as avenidas e ruas aqui acabam se ligando ali neste ponto, mas que nada nessa proporção teria até então acontecido. A prefeitura enviou uma nota pra nossa equipe dizendo que funcionários de uma empresa terceirizada terceirizada iriam vir aqui hoje pra fazer a desobstrução desses bueiros que estão cheio de barro e terra, com pedra, lixo, com alguns jatos de água de alta pressão, pra justamente evitar que situações como essa voltem a acontecer. Agora há pouco eu entrei em contato com uma assessoria da prefeitura e eles me disseram que esses funcionários estão perto de chegar aqui, porque saíram da garagem da prefeitura às sete horas da manhã. Então eles estão vindo pra cá nesse momento pra fazer esse trabalho de desobstrução desses bueiros que ficam embaixo desse viaduto aqui do Anel Viário, no setor empresarial em Aparecida de Goiânia. Nós entramos também em contato com o Corpo de Bombeiros pra confirmar se alguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros disse que fez o resgate de pessoas e que alguns carros foram retirados daqui com guincho, porque eles ficaram submersos e então não funcionou e tiveram que ser retirados com essas máquinas, com esse guincho. Mas que ninguém ficou ferido, isso que é o importante, né, Manu? Agora, esse trabalho da prefeitura de fazer a desobstrução desses bueiros é muito importante, porque o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas aqui de Goiás alerta pra novas tempestades pra esta quinta-feira. Volto com você, Manu. Gabriel, muito obrigada pelas informações. Gabriel, já pontuando e atualizando tudo, né, trazendo o alerta de previsão de mais chuva, trazendo também a informação dos bombeiros, né, que bom que ninguém se feriu. É uma dor de cabeça danada, né, esses carros ali que são retirados dessa maneira. Muitas vezes, o dono pode até ter seguro, mas o seguro, na maioria dos casos, não cobre desastre natural. Isso é considerado, né, um desastre natural. Então, é uma baita de uma dor de cabeça, tem que tentar depois acionar a prefeitura e, enfim, isso é uma burocracia. E eu já ia perguntar pro Gabriel a respeito dos bueiros, porque eu ia falar, Gabriel, não tem bueiro ali pra essa água escoar? Tem, ele já informou que tem e que as equipes da prefeitura estão indo pra lá pra poder desobstruir, porque provavelmente estão cheios e entupidos, né, por isso que a água não conseguiu escoar. O que a prefeitura vai ter que verificar é, isso já estava cheio de sujeira, né, de pedra e lama e tudo mais, antes dessa chuva, por isso aconteceu isso ou não? Será que foi um volume de água muito grande e aí acaba que chove muito rápido, né, e essa água não consegue escoar pelo bueiro? Se foi isso que aconteceu, talvez a prefeitura tenha que fazer um estudo para ver se é necessário aumentar isso ali, aumentar essa região pra essa água escoar, né, porque aconteceu pela primeira vez, que a gente tem esse registro pelo menos, mas infelizmente a gente sabe que esse cenário tem sido mais recorrente, então pode acontecer de novo. E a gente percebe ali, né, os vãos por onde a água vai descendo, né, e de fato vai acumulando tudo ali embaixo, como o Gabriel mostrou, né, não só esses vãos que tem na grama, mas a água que vai descendo pelas avenidas, pelas alças, né, desse viaduto ali e vai acumulando tudo lá embaixo. Obrigada, Gabriel, pelas informações, se por acaso as equipes chegarem aí para começarem esse trabalho, pode chamar a gente aqui que a gente mostra de novamente como que está a situação. Agora, realmente é inacreditável a gente olhar e ver tudo sequinho ali, né, parece que não tem nem marca mais. Tem alguns prejuízos, uma sujeira ali embaixo, mas a gente não consegue imaginar que ficou daquele jeito de ontem, né, como a gente estava vendo ali nas imagens do clipe. E o céu, inclusive, limpinho, o sol brilhando com intensidade, né.